Olá Marina, muito boa noite, viemos trazendo informações do esporte pra você aqui no seu Boa Noite Cidade. Começando falando aí do Internacional, né, o Internacional joga quinta-feira, né, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h30, né, dentro de casa, joga em casa contra o Corinthians, e dependendo aí da derrota do Flamengo, e se o Inter vencer, né, o Inter se sagra aí campeão do Brasileirão Série A, né, é óbvio que depende dos dois resultados para que isso aconteça, né. E também falando do Grêmio, o Grêmio que está em sexto lugar aí na sexta colocação, joga contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, né, Grêmio que tem 59 pontos, e se ganhar, vai aí para quinto lugar também, dependendo aí da derrota do Fluminense, que tem 61 pontos no Brasileirão. Essas são as informações de hoje da área do esporte pra você, a gente volta amanhã com mais detalhes, uma boa noite.